O vídeo gravado por uma testemunha mostra dois homens em volta da carreta Um deles desengata o cavalinho Depois correm, do outro lado ateiam fogo no veículo Olha lá, meu Deus do céu, vou tocar fogo Meu Deus do céu O fato foi registrado durante a tarde desta segunda-feira em Sinop Na BR-63, perto do corpo de bombeiros As chamas foram apagadas antes que consumissem completamente a carreta A força tática da polícia militar conseguiu prender dois homens suspeitos de cometerem este crime E eles foram trazidos à Polícia Federal de Sinop, onde prestaram depoimento Vários objetos também foram apreendidos Entre eles uma pistola, dois carregadores da mesma arma, 32 munições, oito galões de combustível, um isqueiro, facas, um facão Além de estilingues, seis mil reais em dinheiro e uma caminhonete A polícia militar trouxe aqui para a delegacia da Polícia Federal Dois suspeitos de participar na questão da destruição de caminhão com uso de fogo Eles foram conduzidos aqui, um deles portando arma de fogo Aí está sendo agora lavrado e finalizado o procedimento de prisão em flagrante E comunicado à Justiça Federal Um dos suspeitos estava com arma de fogo e também eles detinham próximo ali no veículo de um dos suspeitos Também artefatos que seriam ou podem ter sido utilizados para atirar fogo nos veículos O delegado informou que os suspeitos, por enquanto, devem continuar presos A motivação do crime é investigada Agora eles vão ser encaminhados para a Justiça Federal A Justiça Federal vai fazer uma audiência de custódia para avaliar a questão da prisão E enquanto isso eles vão aguardar no ferrugem E está sendo feita a comunicação agora para o juiz O que eles disseram? O que eles alegaram? Por que eles fizeram isso? É, assim, a gente está no início da investigação ainda Então, assim, só mais para frente a gente pode passar mais detalhes Uma série de fatos semelhantes amedrontou caminhoneiros no mesmo dia Neste vídeo, por exemplo, homens aparecem na carroceria de uma caminhonete Olha na cara, olha lá, eles vão abordar o caminhão Meu Deus do céu, eles estão fazendo parar o caminhão Meu Deus do céu, gente, olha isso Meu Deus do céu Estão tentando abrir as bifas do caminhão Nestas imagens, o cavalinho de uma carreta também foi desengatado na BR-163 Ainda no final da manhã do mesmo dia Duas carretas também foram incendiadas na rodovia federal Entre Sinop e o município de Itaúba Os motoristas não ficaram feridos Porém, os veículos foram completamente destruídos O corpo de bombeiros fez o combate às chamas A polícia investiga os casos E deve apontar os suspeitos e a motivação dos crimes O corpo de bombeiros fez o combate às chamas